10 quilômetros de natação, 180 de ciclismo e para terminar uma maratona inteira, para os meros mortais, sofrimento, algo impossível, para os triatletas, a transformação de um homem comum num Ironman. O facinho é sobre a questão do desafio, é uma prova em que você chega ao extremo do limite, ao extremo do limite psicológico também, não é só físico, é preparação mental. Mas não basta querer, para entrar no mundo do Ironman é preciso muito mais que uma corridinha aqui no calçadão. Disciplina e horas diárias de treinamento pesado são indispensáveis para quem quer completar a prova. Jaques Correia vai para Florianópolis disputar o Ironman Brasil. Para participar do seu terceiro Ironman foram seis meses de preparação. A preparação requer muita dedicação, requer muito... você tem que ser rigoroso, acordar cedo, você não tem final de semana, você não tem noitada. O Capixaba esteve em Floripa na edição do ano passado. Finalizou a prova em 11 horas e 55 minutos. Para este ano, a meta é baixar esse tempo. Esse ano já quebrei aquele mito do Ironman, já quebrei todos os medos que você tem, então esse ano eu vou mais em busca de performance. Essa é a 12ª edição do Iron de Floripa. Compedição comissada. As duas mil vagas acabam em poucas horas. Robinho participou da edição de 2002, quando o evento engatinhava, mas já encantava os triatletas. É uma coisa muito disputada, porque para você entrar lá é como se você estivesse entrando na cidade dos Ironmans, os deuses do Ironman. Os mitos estão presentes, todas as lendas. É uma confraternização fantástica. E a torcida já está pronta. Enquanto o Jaques estiver na Ilha da Magia, Robinho vai mandar as vibrações positivas da Ilha do Mel. Vai que está tudo certo no dia, ele joga na Casa das Dez, né? Fazer o quê, né? Vai que está tudo certo no dia.